Oi, amigas e amigas! Olha onde estou! Ainda estou aqui no deserto! E claro, hoje temos uma convidada especial, porque sim! Vamos provar doces esquisitos que eu comprei! 1, 2, 3 e... JÁ! Ela vai aparecer aqui? Não, não! Ah! Você não tá entendendo, filha! É mágica! Volta! Como é que é mágica? Agora a nossa convidada especial! 1, 2, 3 e... AAAAAAAA! Gente, eu manjo muito na mágica! E hoje a gente vai experimentar vários docinhos! Eu estou sofrendo! Eu tô amando ao cenário! Tá muito fofo! A gente aprende imagínio! Eu sou de imagínio! É, quando a gente era pequena, a gente te odiava! Só preciso desse cabelo! Acabou! E vai começar agora experimentando doces esquisitos! Que a gente comprou, gente! Detalhe, tem um rato! O primeiro docinho que a gente vai experimentar... Qual é o primeiro? Qual que você quer experimentar? Eu quero um menos... Menos... Menos ruim! Menos ruim! Qual que você quer? Eu quero experimentar esse daqui! Esse daqui? Volcano Pop Candy! Hmmmm... Pop Candy! É um saquinho... Esse daqui é de... É de maçã verde! Vamos ver se esse daqui é bom! Você derramou tudo na cama! É pra comerça! É pra chuchar na boca! Tu derrubou tudo na cama, velho! Vai! Deixa! Deixa! Depois a gente limpa! Assopra! Tá, porque esse hotel é caríssimo! A gente derrubando umas coisas na cama! Não vai ficar de parra! Espera, não tô conseguindo abrir mesmo! Vou! Ah, consegui! Detesto! Por quê? Por quê? Eu só queria me encerrar! Vou colocar só um pouquinho! Mas sabe aquele negócio que estrola? Hummm... Que estrala! Parece que tá no cérebro! Tá vendo o meu barulho? Você não tá a função? Não! Você tá na língua parado! Vou terminar agora! Aí é tipo... Tchiii! 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 Fodrigantes, esse daqui custou um rinho! 25 dólares! É muito caro! Çaves ali dá pra você dar uma tibata de água e... YouSIuu! Cuidado! Vai! Meu Deus! Meu quer comer esse não? Calma, vai! vá alguém! Vai quebrar meu dente! Vê você ir? Vai quebrar Eu não posso brincar agora! Eu ainda, de verdade... O meu é de mentir?? Isso era um prulhinho! Não, lógico que não. Agora, lambe, lambe, lambe. Você lambeu aonde? Você tava colocando lá que você lambeu? De onde eu peguei aqui no cantinho? Lambe! É bom. É gigante, né? Vamos, quer alguém comer isso daqui sozinho. É gigante. Velho, eu não entendo a necessidade. Eu acho que é pra decoração de festa. Eu acho que ninguém come. Deixa eu só pegar um pedacinho aqui pra ver. Cara, eu acho que tá com algum plástico, Mariana. Não tem plástico, tem sabor. Você mata alguém com uma chibatada de ver que a cabeça... É igual a tábua latada na cara. Ah, chupá! Ah, depois a gente comer. Claro. Claro, vamos comer depois. A gente divide, a gente corta. Chega lá em casa e corta e faz de fim. Deve pros amigos. Só que vai ter umas partes babadas, mas tudo bem. Ninguém precisa saber. Eu vou escolher o sapinho de chocolate. Esse é bonitinho, né? Porque parece ser gostosinho, né? Porque eu me sou obrigada a ter umas coisas que ninguém merece. Esse parece ser bom. Ai, parece ser muito bom. É um sapinho. É nojento, assim, né? Tipo um sapo. Você comer. Eu não sou muito fã de comer, não. Tem gente que gosta. Eu não curto, mas... Eu gosto de pensar que é desse lado. Porque é bem crocante. Deixa eu ver se é bom. É? É. É um chocolate. Normal. Não, não. Bom. Tem uma cartinha do Harry Potter. É. Cintinha do Harry. Ai, eu não gosto de me ajudar com o sapo. Agora eu vou nos comer a Coca-Cola. Nossa, quase foi na face. Esse eu acho que é um dos que eu menos quero comer. Tipo, ever. Eu acho que o do rato é pior. Mas esse daí, eu não sou fã de doce de Coca-Cola. Olha. Tem de cobra. Tem esse daqui que é, tipo, não gosto. Que é tipo uma minhoca. Minhoca suco. Eca. Tu ainda faz pior, né? Tu dá essa lambida nojenta. Tô bem de boa. Eu peço pra você pegar uma meridinha. Ai, porque eu gosmento. Eu pensei que era bom. Primenta. Não, você tem que comer, vai. Não. Eu vou pegar um pedacinho. Não dá nem pra morrer. Vai arrancar meu dente. Depois eu não tenho como colocar de volta. Gente, eu tenho faceta aqui que eu faço. É isso. Vai, morde. Cara, vai quebrar meu dente. Vou morder quimbra. Gente, eu não quero mais. Não, tem que tomar. Não, não vou comer. Vai comer. Pronto. Assim. Horrível. Parece uma píli muito dura. Muito dura. Não entendo por que alguém faz isso pra vender. E é odiosa. M&M. Mas é de café. De café. De café. De café, não deve ser bom. Eu não gosto de doce de café, normalmente. Mas... Eu pedi o M&M's. Gente, eu sei que é de boa. É o melhor. É o melhor. E tem quebra-dentes, você sabe, né? Eu sei. Eu só lambei. Só lambei, vamos. O chama Cranble. Eu acho. É, você faz assim. Faz o resto da sua vida pra fazer o quê? Pra chupar esse pirulito. Porque aí você pode chegar até 90 anos e não terminar. Fantástica fábrica de chocolate. Isso. É quebra-dentes que chama? Não sei, tô chutando. Eu acho. Acho que eu vou tirar o foto. Acho que fica legal? Ah, não perde. Não, Isabel tem que lamber direito. Sim, não. Ai, sua linda tá roxa. Não, tá azul, aliás. Deve ser por conta do quê? Ah, agora tá. Eu acho que minha unha... Ah, é por causa disso? Você lambeu do meu lado? Qual que é o problema? Ah, péssimo. Isabel vai ser péssima, velho. Quando era pequena. A Isabel fazia assim comigo. Aí minha mãe pegava, aí dava água pro bebê. Aí a Isabel fala, Ai, mãe, tô com sede, quero água. Aí minha mãe pegava a mesma garrafinha. Então, a Isabel, da Mariana não, ela fupa. Até hoje não mudou. Olha isso, velho. Ela lambeu do meu lado. E ela fica espregando a nariz. Eu não curto essas coisas. A gente faz assim, ó. Tudo isso, escorre de dente. Bom, isso aí é muito paro. Mas eu tô passando água quente todos os dias. Por causa que a gente queima os micrófonos. Eu vou guardar isso aqui. É bom? Lapa ele, pra sinal azeta. Eu vou escolher esse... Porque eu não quero experimentar o rato. Então, a gente vai adivinhando. Chama Toxic Waste. Bom, não sei o que é. Eu acredito que seja igual aquele outro aqui na língua. Como é que é? Acho que não, acho que é só ácido mesmo. Que ácido, velho. Como é ácido? Mata a pessoa se comeu ácido. Não, não é ácido não. Vamos falar. É só tipo aquele TNT, sabe? Cara, será que é ácida? Nossa. O que? Vai, sempre fazer careta. As duas juntas. Quem... Ah, você já chupou. Não, mas eu chupo um pouquinho. Tá, quem não faz careta, quem não faz careta. Um, dois, três, e já. Ganhei. Ganhei. Experimenta azul. Experimenta azul. Vamos ver quanto tempo você vai ficar sem ver careta azul. Chupa. Chupa. Five minutes later. Você já sabe como é isso aqui? É pior que a vez. Horrível. Nossa, é a bala mais ácida. Não quero esse, mas é esse. E agora, uma pizza. Muito bom pra fazer essa pizza, né? Não, bonitinha ela é, mas... Daima pizza, gente. É que são muito 8,80, né? Ou é coisa muito doce ou é muito azeda. É. O que você vai comer? O ovo, o tomate, a cereja. Eu vou querer que você coma esse daqui. Esse daqui? Eu quero que você come esse daqui, ó. Eu quero que você come todo esse. Eu odeio coisa de banana. Não é ruim não, isso é bom, gente. Tipo... Ah. Vou fazer nada. E o último. O rato. Você começa. 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 Vamos fazer o seguinte. Então tá. Você começa e eu escolho por onde você começa. Tá, então... Eu escolho. Não, eu escolho. Você começa pelo rato. Não. Eu quero que você coma o narizinho dele. Não. Não, você pegou só o narizinho. Você pegou o narizinho. Não, falei que a cabeça. Tá uma presença aqui. Minha mão tá presa. Tá, deixa eu segurar. Não, segurar não. Eu vou precisar. Quem que é a dona do canal? Eu vou precisar, vai. Rato. Ah, não. Ah, que drama, Isabela? Dramática. Ai, eu não quero mais. Dramática. Não, o que é que eu... Sério, não é uma boa. Por que que fazem, tipo, um alimento com cara de rato? Se vocês gostaram, não deixem de avaliar pra gente, pra gente fazer mais vídeos juntas. Se inscrevam no canal. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.